11h30, gente, olha só, o ano tá acabando, 2017 tá com o pé pra dentro da porta e é hora de fazer planos pro novo ano. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar, como comprar uma moto Honda nova? Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa tá com parcelas mensais a partir de 104 reais, sem juros. Presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i Fan? Escuta só, com parcelas mensais a partir de 131 reais, sem juros, você pode ter uma Honda Fan. Isso mesmo, 131 reais, sem juros. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda e faça o consórcio Honda e comece o ano realizando o seu plano. Dá do recado, hein? Presta atenção. Olha só, gente. São 11 horas. Põe o horário aqui pra mim, diretor. 11 horas e 31 minutinhos. 3307-3951 e 3307-3952. É o telefone pra contato pra você ficar muito bem informado aqui com o programa da comunidade. Não se esqueça que o nosso WhatsApp também tá conectado. O organizer Miria Josemar, mesmo sem tomar banho, mesmo atrasado, tá aqui recebendo a sua ligação, recebendo a sua mensagem, recebendo o seu vídeo. Mentira, ele tomou banho sim, tá gente? 99153-7959. Vamos lá pros destaques? Olha só, gente. As internações vão ser suspensas no Hospital Universitário Getúlio Vargas. É para a conclusão dos trabalhos do novo HUGV. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela do programa da comunidade é a Priscila Gama. Priscila. É isso mesmo, entre os dias 5 e 10 deste mês, as internações aqui no Hospital Universitário Getúlio Vargas devem ser suspensas, porque a primeira etapa da construção do novo hospital deve ser inaugurada. A população não deve ser prejudicada, porque mesmo sem as internações, os atendimentos médicos vão continuar sendo realizados. E quem precisar de transferência deve ser encaminhado para outras unidades de saúde aqui da capital. A medida é para manter a segurança dos pacientes, já que a nova estrutura deve ser inaugurada com mais de 11 salas cirúrgicas e mais de 300 leitos. Para isso funcionar, é preciso então a instalação de equipamentos e a preparação do local também. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. Priscila diz pra gente que o Hospital Universitário Getúlio Vargas, para poder receber novos pacientes e ter um atendimento de excelência, está se preparando e instalando câmeras de segurança para garantir a segurança do patrimônio público, que é o prédio novo que vai ser entregue, e também garantir a segurança dos pacientes. Segurança essa, que não teve a unidade básica de saúde de presidente Figueiredo. Ela foi invadida por vândalos que levaram vários objetos e ainda tiveram a incompetência, sei lá o que, a falta de noção, de tirar vacinas do lugar que acabou estragando, que a vacina tem que ficar sob refrigeração, e eles acabaram jogando vacina pela unidade básica de saúde. Resultado? Um prejuízo enorme. Vamos acompanhar a reportagem do Jackson Salvaterra, na tela. Os ladrões entraram pelo buraco do ar-condicionado que fica na parte de trás da unidade de saúde. Eles fizeram uma escada com este pedaço de cadeira. Esta funcionária foi a primeira a chegar e se deparou com tudo revirado. O computador dentro, as vacinas, salas todas abertas, as gavetas todas abertas. Eu fiquei um pouco em choque e chamei a coordenação. Os vândalos aproveitaram o feriado prolongado e invadiram esta unidade de saúde. No momento, não havia nenhum guarda municipal. Os ladrões entraram em várias salas e, na sala de vacina, tentaram levar o que achavam pela frente. O que é o pior é que uma geladeira dessa, que tem inúmeras vacinas, que são muito caras, e que, para ladrão, eu tenho certeza que não tem serventia para nada, né? Então, fomos todos revirados, todos jogados à vacina, entendeu? Então, é um prejuízo muito grande para a nossa população, que não tem nada a ver com isso, né? Nesta caixa, ainda era possível ver todas as vacinas estragadas e um monitor que iriam levar. Para sair, eles quebraram o cadeado e ainda conseguiram levar uma TV. A polícia esteve no local e vai investigar o caso. Eu fiquei aqui me perguntando, vou logo pedir para separar essa imagem aqui, por favor, Gisele. Eu fiquei aqui me perguntando, puxa vida, mas a unidade deixou o ar-condicionado, tirou o ar-condicionado do lugar e deixou o buraco do ar-condicionado e por isso que eles entraram. Não! Eles empurraram o ar-condicionado. A gente vê na última imagem, olha aí, ó. Empurraram o ar-condicionado, passaram vaselina no corpo, só pode ser, e entraram pelo buraco do ar-condicionado. Agora eu fico aqui me perguntando se esse pessoal não tem mãe, se esse pessoal não tem filho, que precisa dessa unidade básica de saúde, se eles não sabem qual é a importância de uma vacina. Será que eles abriram essa geladeira achando que ia encontrar comida? Aí ficaram chateados porque encontraram um monte de vacina e jogaram tudo fora e estragaram. É um pessoal muito sem educação. Eu acho que eles são filhos de chocadeira, não é possível que eles sejam filhos de pai e mãe, não. Porque se tivesse pai e mãe, já iam saber que quando eles eram crianças, eles foram nesse posto de saúde para receber as vacinas obrigatórias da primeira infância. E aí larga desse jeito, joga tudo. Olha, tem gente que faz maldade só pelo prazer de fazer a maldade. Tem gente que quando rouba, está com fome, está com necessidade, está com a família em casa. Agora tem gente que só rouba para fazer maldade. Deixou a geladeira aberta. Um monte de pessoal burro que não teve educação. Não sabe que tem que fechar a geladeira para poder a vacina ficar em resfriamento. A vacina para poder manter as propriedades dela e a funcionabilidade dela, a eficácia dela. Tem que ficar em resfriação, resfriamento. Tem que ficar na geladeira, tem que ficar no isopor com gelinho e com termômetro para ficar monitorando a temperatura, para ela não perder a validade. O que mais me causa tristeza nessa história toda é a vacina prejudicada, a vacina estragada. Porque para o Ministério da Saúde mandar recurso para o município comprar outras vacinas, olha o prejuízo que dá. Ah, pelo amor de Deus. É um pessoal muito sem noção, olha. É um pessoal que dá tristeza no coração ver uma coisa dessa. Vou te falar. A gente não tem filho. Porque se qualquer uma dessas pessoas que fizeram essa maldade toda aí na Unidade Básica de Saúde tivesse filho, pensava, não, 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 deixa a vacina, que a vacina é para vacinar nossos filhos. A vacina é para vacinar a gente. Porque eles mesmos já devem ter sido vacinados nesse posto de saúde. Ah, gente, pelo amor de Deus. Agora, bem do lado da UBS, da Unidade Básica de Saúde, né, de atendimento, tem um posto da Guarda Municipal. Bem do lado. Bem do lado tem o posto da Guarda Municipal. O que é, Ivan? Não, eu falei agora. Não, não lembrei agora, não. O que Ivan me disse essa história no início, era para ter que falar. Não, estou falando agora. Do lado tem o posto da Guarda Municipal. Pergunto. Tinha a Guarda lá? Tinha a Guarda Municipal lá no local para poder fazer a segurança? Ricardinho já disse tudo. Não tinha. Foi cancelado o contrato, foi cancelado o contrato, não tem Guarda Municipal em nenhuma unidade de saúde, nem na frente da unidade, nem atrás, nem do lado, nem passando na rua rapidamente, nada. Não tem na unidade, preste atenção, não tem na unidade de saúde. Tem na cidade, mas nas unidades de saúde não tem. Aí, no primeiro dia sem Guarda Municipal, que eu acho que deve ter sido recente, Jackson devia ter dito isso, viu, diretor? Era bom o Jackson ter colocado também no VT isso. Bem, há quanto tempo que está sem o policiamento aí perto das unidades básicas de saúde? No feriado, que é onde eles sempre... Mas já está tudo isso, né? Então, poxa, isso nem é mais notícia, diretor. Já tem três anos que está sem a Guarda Municipal, minha nossa senhora. Não foi nem a primeira vez eu tenho a impressão que roubaram essa unidade básica de saúde. O fato é que foi um prejuízo lamentável. O profissional de saúde que vê insumos, medicamentos perdidos, deve ficar com uma dor no coração fora do comum. Porque só o profissional de saúde, a pessoa que fez uso da vacina, fez uso da medicação, sabe a importância que é ter uma medicação e ter uma vacina. Sabe a importância que é. Eu sou chateada até hoje, porque eu fui tentar me vacinar contra a hepatite B no posto, né? Tentei em dois postos, só tinha vacina para a grávida. Para mim não tinha, eu tinha que pagar. Eu ainda não paguei, ainda estou sem imunidade da hepatite B. Robson que não me escute que vai ficar chateado comigo. E a hepatite B você pega até do alicate fazendo a manicure. É importante também dizer isso. E eu fui lá para tentar me vacinar, nós não temos vacina para os adultos, somente para crianças e para as grávidas. Porque estão na fase de pré-natal. Tem que pagar, tem que comprar vacina. E aquele monte de vacina ali para atender a população, para atender as grávidas no pré-natal, para atender as crianças, para atender os idosos. Estragadas, todas elas. Uma tristeza isso, né? 11 horas e 41 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vem aqui comigo, vem aqui comigo porque a gente tem dica para dar para você. E aí Carlinhos já faz assim para mim, né Carlinhos? Porque Carlinhos sabe qual é a dica, né Carlinhos? Falando de qualidade de vida, falando de saúde, falando de melhorar aí a sua vida, a sua existência. Vamos lá? Dica comigo mesmo, vem aqui comigo, vem. Menina, olha, eu vou te falar uma coisa. Não tem coisa pior do que celulite. Tem coisa pior do que celulite? Só aquelas gordurinhas localizadas, mas Lipomax Pro já está resolvendo o seu problema, né? Agora, celulite, dê adeus a elas em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Eu tinha muita celulite e eu não gostava nem de ir à praia por causa disso. E quem tem sabe como é ruim mostrar as pernas quando tem celulite. Então eu resolvi testar algum produto. Fui na farmácia e uma mulher lá me mostrou o Imecap Celute e eu adorei. Estou usando já há umas 4 semanas, estou super satisfeita com o resultado. Eu passo o creme diariamente, tomo as cápsulas e eu estou achando maravilhoso, super satisfeita. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo, é o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele aspecto feio de casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, diga não. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Divicon Pharma. Divicon Pharma é que é o canal, minha gente. Divicon Pharma faz todos os estudos, faz uma série de pesquisas para poder trazer qualidade, vender um produto com resultado. Não escolha outro. Chegou a farmácia, pediu Imecap, pediu Divicon, te oferecer um outro, sai correndo dessa farmácia, que essa farmácia tem responsabilidade não. Logo avisando. 11 horas e 43 minutos. Vamos lá, gente. Denúncia da comunidade. Moradores do Conjunto, 31 de março, conhecido como Morro da Preguiça, no Japim, zona sul de Manaus, eu conheço muito bem, sofrem há 20 anos com o abastecimento de água precária. É um morro, como o próprio nome está dizendo. Ele fica ali na parte mais alta do Japim, entre o Japim e ali a Tefé, e fica uma parte mais alta realmente. Inclusive tem uma escada enorme para sair do Japim e entrar no Morro da Preguiça. E por causa disso não tem força a água para chegar até as casas das pessoas. Vamos acompanhar a reportagem do Walter Frota, depois a gente conversa. Põe no ar para mim. A rotina do seu Miguel é a mesma para a maioria dos vizinhos aqui do Morro da Preguiça, zona sul de Manaus. Eu vou ligar a mão para pegar o comandante, porque ela foi embora. Chegou rapidinho e foi embora. Ligar lá. Pode pegar a maneira? Pode. Alô. Pedir a água para encher os camburões passou a ser a única forma de ter o bem mais precioso em casa. Graças a Deus tem o nosso vizinho Paulo, que ele fez um poço. E eu chego lá, bato palma, a gente pega a mangueira, ele liga a bomba, nós começamos a encher as vasilhas, e assim que a gente faz. O cotidiano nosso é isso, praticamente. Quantas pessoas moram aqui com o senhor? Seis. E todas precisam passar essa situação de falta d'água e tem que emprestar a água do vizinho. Justamente. Se o vizinho não tivesse o poço, acho que nós dependemos de Deus, nós esperamos que ele mande a chuva para encher os camburões. Boa vontade só não basta. Seu Paulo diz que a bomba já queimou algumas vezes e teve que gastar dinheiro para o reparo. A conta de luz veio mais cara esse mês, mas não é por isso que ele vai deixar de ajudar. Tem que dar uma ajuda para eles aí, porque ficar sem energia é uma coisa, e ficar sem água é outra, né? É complicado. Então, quem tem criança também aí, não é só para ele não, é para todo o pessoal aqui, a gente dá água, a gente puxa a mangueira ali para baixo, para o pessoal servir, sabe? Outra que amarga o prejuízo pela falta d'água é a dona Maria. Faz tempo que os clientes sumiram. Cai um pouco, né? Só isso mesmo. Segundo os moradores, a distribuição de água do conjunto era a mesma do Distrito Industrial. Nessa época, não faltava. Mas, em 2001, houve a troca pela rede de distribuição do coroado. Aí foi o fim. De lá para cá, são 10 anos com os tanques vazios. São 150 famílias sofrendo por conta do fornecimento de água, que está precário. Aqui, a única certeza são as contas que não deixam de chegar. Para os moradores, a única saída é pedir água na casa do vizinho e rezar para que a bomba não queime de novo. O Arlen Grosso Carneirinho, puxa aí para mim quando foi a última vez que o Comenta Arlen passou, acho que foi lá pela década de 80. 83, 81. Foi em 80, porque eu estava em Goiânia e foi um ao eu, pega para acertar. Eu lembro. 85, 85. Estou falando que foi na década de 80. 84, 85. 88 não, que eu já estava aqui em Manaus, cheguei aqui em Manaus em 87. Foi antes, foi em 85, 86, por aí. Alguém olha aí para mim. Quando foi o Comenta Arlen passou de novo? Ele diz que é mais difícil que se eu não me engano, são de 50 e 50 anos que passa o Comenta Arlen. Aí o pessoal da astronomia está aí questionando comigo, né? Astrologia, astronomia mesmo. Astrologia é de carta. Olha só, 11 horas e 47 minutos. 10 anos sem água. É, olha, a gente que toma banho todo dia e tem água no chuveiro para tomar banho, né? Não precisa tomar banho de cuia. Não sente essa gravidade toda, não. Eu sei o que é isso porque eu fiquei um mísero dia sem água em casa e tive que sair de um prédio lá onde eu moro para ir em outro prédio para poder tomar banho. Deixei louça sem lavar, foi aquela confusão toda. e a família viver há 10 anos sem água. É para acabar, né? É para acabar. É para a pessoa perder a paciência. O pobre do senhor ali paga até aumento a conta de energia mais cara. Vamos ratear essa conta de energia, minha gente. Vamos ratear. Vamos dividir a conta de energia. Porque para poder funcionar por sorte, não tem que ter motor. O motor funciona na base de energia elétrica. não dá para a pessoa ficar sem água na torneira. É questão de saúde pública. É questão de higiene. Sabe quando foi que as pessoas pararam de morrer de infecção hospitalar? Sabe quando foi que a infecção hospitalar começou a ter controle? Quando o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde disse o seguinte, agora, antes de qualquer procedimento médico ou de enfermeiro ou qualquer coisa, tem que lavar a mão. O diretor está me informando agora aqui que o Cometa Arley passou em 86. 1986, foi quando passou o Cometa Arley. A previsão para passar de novo é em 2061. É muito tempo. É muito tempo. de 75 anos, eu quase 70, falei 50. De 75 anos, em 75 anos passa o Cometa Arley. Daqui a pouco completa o prazo aí. Ah, mas é muito tempo. Vê a água e ir embora, não conta. Não conta. Vem água de vez em quando, encha ali um balde, encha ali um camurão, não conta. Só conta para poder zerar e não ficar igual o Cometa Arley se tiver água todo dia, toda hora e o pobre do vizinho não precisar mais emprestar a mangueira dele para poder dar água para o pessoal que está em casa. Vou logo avisando. Porque ficar vindo água de vez em quando não conta não, vai contar prazo. São 10, daqui a pouco tem 20, daqui a pouco tem 30, daqui a pouco vai fazer aniversário, daqui a pouco o Arley passa de novo, o Cometa passa de novo, todo mundo vê o Cometa e não vê a água na torneira. O Manaus Ambiental ainda não respondeu o nosso questionamento, ainda não mandou para a gente uma resposta, mas é preciso que se cobre executividade da Manaus Ambiental, é preciso que se cobre eficiência da Manaus Ambiental. a gente não pode aceitar um tratamento desrespeitoso como esse de moradores que estão há 10 anos sem água, pedindo e dependendo da caridade do vizinho para poder lavar seu prato, tomar o banho, lavar a mão e manter a higiene da sua residência, da sua casa. É um absurdo. Vamos esperar que a Manaus Ambiental providencie uma resposta e uma resposta efetiva. A gente vai para o intervalo com essas imagens, a imagem do nada, a imagem do zero, a imagem da falta d'água no Morro da Preguiça. A gente volta já já. Música